E aí galera, vou mostrar pra vocês aí ó, o ônibus DD Pedra Azul, parou no ponto ali do atacadão, pra fazer o embarque, os passageiros, já tô mostrando pra vocês aí ó, essa belezinha, dia 7, artismo, ônibus aí, 4 lixo, bem bonito né, a pintura dele, olha só, com todos os detalhes aí pra vocês, a gente só não vai chegar mais perto, porque a gente tá no meio da BR, e aí a gente vai tá indo embora, e a gente vai tá acompanhando aí com vocês, olha só, mais vídeos breve breve, WP Minibus. E aí galera, vou mostrar pra vocês aí ó, o ônibus DD Pedra Azul, parou no ponto ali do atacadão, pra fazer o embarque, os passageiros, já tô mostrando pra vocês aí ó, essa belezinha, dia 7, artismo, ônibus aí, 4 lixo, bem bonito né, bem bonito né, a pintura dele, olha só, com todos os detalhes aí pra vocês, a gente só não vai chegar mais perto, porque a gente tá no meio da BR, e aí a gente vai tá indo embora, e a gente vai tá acompanhando aí, com vocês, olha só. Mais vídeos breve breve, breve, WP Minibus. Música Música Obrigado.